Oi, tudo bom? Prazer, Bianca. Ah, legal. Tá, e você veio fazer a massagem hoje? Claro, claro, querida, pode se sentar, por favor. Já conhece nosso espaço? Ah, então seja muito bem-vinda, viu, querida? Só pra te avisar que hoje eu tô com um pouco de pressa porque eu tenho vários clientes marcados, tá bom? Depois de você eu tenho uma fila de espera gigantesca, tá bom? Vamos lá? Então, por favor, primeiro tire sua blusa, por favor. É, a gente pede pra tirar, tá bom? Não, mas fica tranquila e considera sua amiga, tá? Ah, não vou ficar olhando pro seu corpo. Eu sou totalmente profissional, tá? Isso é uma coisa que eu tenho, é ética. Vamos lá? Então, tira, por favor. Oh, Ana, Ana, cancela a próxima. Pelo que eu tô vendo aqui, eu vou perder um tempo aqui com essa moça. É que ela tá cheia de caroço, problema, dá pra ver daqui. Cancela. Vamos lá, querida. Então, eu vou começar com esse spray aqui, tá? É um spray corporal maravilhoso, que vai preparar o seu corpo pra massagem. Toda massagem que eu faço, eu faço com cremes, tá? É bem hidratantes próprios pra sua pele. A gente estuda caso a caso, tá? Eu vi que o seu caso é bem complicado. É. Inclusive, eu acho que é bom você já deixar marcadas as próximas sessões. É, tá bom? Tá, só não vamos ficar muito de papinho, tá? Porque eu gosto de ser bem profissional, direta e reta. Tá? Já tá, isso. Agora, deita aí, por favor, bem confortável. Isso. Tenta, né? Porque esse travesseiro aí é terrível. Isso. Mas pode deitar aí na maga certinho. Isso. Então, ó, vou começar aplicando o spray no seu coro. A senhorita tomou banho? Só pra saber. Tomou? Ah, tá. É porque a gente pede justamente pra tomar banho, porque ninguém merece, né? Eu não uso louvas, como você pode ver. Então, serão minhas mãos mesmo. Aí, por isso eu peço essa colaboração aí das pessoas. É o básico. Você vai na ginecologista sem tomar banho. Então, aqui é a mesma coisa. Tá bom? Eu vou espirrar, então, tá? Eu vou espirrar no seu rosto e no seu corpo. Tá bom? Vai ser rapidinho. Prometo. Prometo. É, eu acho que tá bom. Tá bom, eu acho. Ai, ai. É, bom, como é a primeira vez, só queria deixar bem claro, tá? Que eu tomo banho. Eu lavo as mãos, tá? E eu sou muito limpinha. Nossa clínica é totalmente profissional. E eu também sou muito sincera. Então, tipo, se eu não me adequar ao seu corpo e achar que eu não vou dar conta do seu problema, eu já viro pra você e falo, olha, fizemos somente uma sessão, é isso, e acabou. Entendeu? Eu não vou ficar marcando outras sessões. Eu nem sei se você vai responder da forma que eu quero. Não sei se seu corpo vai se adaptar da forma que eu espero. Então, tem todos esses probleminhas aí, tá bom? Eu vou te mostrar os produtinhos que eu vou usar hoje em você. Tá confortável? Deixa eu sentir seus ombros, peraí. Caramba. Tem uns caros, né, filha? Aqui, aqui. Tô sentindo. Relaxa um pouquinho, você tá muito tensa. Isso. Relaxa os ombros. Tá, tudo bem. Olha, eu vou te mostrar então o que eu vou usar, tá? Esse daqui é o creme hidratante que eu mais uso. Pode ver que já tá quase acabando. Então, a Cortes, ele é maravilhoso. Além de ser muito perfumado, ele hidrata pra caramba. Ele tem uma consistência mega agradável. Até porque aqui meus produtos são todos selecionados, então... Claro que eu vou embutir também no preço, tá? Porque aqui é qualidade. Se você quer forreco, aí você vai em outro lugar. Tá bom? Sou muito sincera. Espero que você goste de mim. Se não gostar, também tanto faz. Eu tenho vários clientes. O que eu gosto de mostrar são números, resultados. E não ficar de papinho. Tá bom? Olha, esse aqui é o outro hidratante que eu uso. Então, você pode ver que a gente usa dois, tá? Dois hidratantes. E por fim, tem um óleo corporal que eu já vou mostrar pra você. Tá? Esse daqui é outro hidratante maravilhoso. Com uma consistência muito boa e um cheiro maravilhoso. Tá? Então, aí você vê que só isso aqui foi caríssimo. E a gente aplica sem dó. Tá? Na paciente. Na pessoa. Tá bom. É a sua primeira vez fazendo massagem? Tá? E você escolheu aqui por quê? Entendi. Entendi. Tá? Tá bom, querida? Já entendi. Olha, então agora eu vou te mostrar o óleo. Que é o último que a gente vai usar. No seu corpo, tá? Ele é de ameixa. Ameixa, 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 ameixa. Esse óleo é maravilhoso. Só que ele é super caro. Então, tipo, esse daqui eu já tomo mais cuidado pra gastar ele. Sim, você paga o caro na massagem. O meu trabalho não é de graça. Nem os produtos que eu tô usando. Então, eu vou pedir pra você ter uma compreensão aí. E deixa eu fazer meu trabalho. Até porque você me contratou, você tá em confiar em mim. Tá? Que isso, querida? Imagina. Tô aqui pra isso. Vou atendê-la da melhor forma possível, tá? Possível. Tá, vamos começar, né? Já te mostrei, te expliquei como é o procedimento. Vamos logo pros finalmentes. É, tá, vamos lá. Então, eu vou começar com esse aqui, tá bom? Vou aplicar um pouco na minha mão e passar em você. Tá? Eu vou passar. Hoje eu vou concentrar mais nos seus ombros. Nessa parte aqui, mais superior. E também, acho que nas suas costas. Vou pedir pra você dar umas viradinhas e tal. Em alguns momentos específicos. Porque eu já vou tirando alguns caroços. Pra depois a gente descer pro restante do corpo. Porque eu vi que você tá com vários problemas aí. Tá bom? Vamos lá. Olha, apliquei uma quantidade considerável. Com licença. Posso? Ótimo. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Esses músculos aí estão tensos. Vai dar algumas batidinhas, tá? Relaxa, 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 relaxa. Querida, vamos parar de se mexer um pouquinho. Vamos lá. Vamos parar. Obrigada. Agradeço. Tenta não ficar se mexendo muito, tá bom? Obrigada. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá, pode virar de costas, por favor. Isso, pode virar. Sabe o que é virar? Isso. Nossa, meu Deus. Você não tem um marido, não, que possa dar uma mexida aí no seu corpo, uma massageada? É porque você tá bem abandonada. Ah, tá solteira. Divorceada. Entendi. Entendi. Tá aí a explicação. Isso. Agora eu vou passar nas suas costas, tá? Tá. Tá doendo? É o processo. O processo é doloroso. Você não veio pra uma passagem relaxante. Você veio pra resolver os caroços e cuidar da sua saúde, querida. Tá bom. Não tem como eu fazer melhor que isso. É o meu trabalho da licença. Posso fazer meu trabalho? Obrigada. Continua de costas. Isso. Vou dar algumas batidinhas. Tchau. 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 Essas assistentes que não tem noção, né? Ninguém merece fazer a vida. Tchau. Ok Bom, vamos para o próximo hidratante Esse aqui tá preparado Tá bom, querida Então já pode virar de frente agora pra mim Pelo amor de Deus Bom, então vamos para o próximo hidratante Que é esse aqui Na verdade ele só faz selar o que eu já fiz anteriormente É porque eu gosto realmente de caprichar Com os meus clientes Apesar de vocês serem novas E eu nem sei se eu vou conseguir te marcar Pra uma segunda sessão Sendo sincera, tá Eu vou dar o meu melhor hoje Tá Tá sentindo o cheiro É bom, né Tá bom, querida Mas fica quietinha, tá bom Pra eu gostar de você Eu preciso de realmente que você fique quieta Senão você vai estar prejudicando o meu trabalho Tá Isso, por favor Por favor Vamos lá então Pode ficar de frente Eu vou pro ombro, tá É, tá bem tensionado ainda Tá Ainda tá Tudo bem que é a primeira sessão Vamos ver aí se eu vou conseguir fazer a segunda com você É, porque você já tá me cansando E a gente só teve alguns minutos De massagem Então pra você ver aí o nível Tá Você deixou chegar num ponto assim Que já tá complicado Isso Aí na próxima vez Você não deixa acumular tanto assim Tá bom Eu vou ter que tirar alguns nós agora Com esse Com esse creme tratante Eu tenho mais facilidade Pra poder tirar os nós Tá bom Vamos lá então Deixa eu só deixar Seu ombro preparado Isso Ok Agora eu vou tirar alguns nozinhos E você nem vai perceber Porque quando eu falo com você Eu vou tirar Tá bom Quantos anos você tem Legal, legal Tem filhos Tô tirando seus nós Entendi Difurriciada Trabalha Terminou todos os estudos Ah, esse daqui tá mais difícil Peraí, rapidinho Tá Ok Doeu Ai, desculpa Faz parte do processo Agora é esse Ah, ok Ah, olha só Seu ombro tá lisinho 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 Eu consigo sentir, ó Ah, perfeito Perfeito Como eu esperava Olha Agora eu vou passar Nas suas costas Tá bom Pode virar, querida Vira, por favor Isso Olha Vou passar agora Nas suas costas Preciso que você fique quietinha 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 Bem quietinha Bem quietinha Bem quietinha Com licença Isso Vira de frente também O pescoço Pra gente não ficar Se olhando Tá Tô tentando trabalhar aqui Concentrada Obrigada Isso Não vira Não vira Não vira Obrigada Isso Dedinhos 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 Vou dar algumas batidinhas Perfeito Pode virar O que achou? É relaxante É Eu sei que dói, querida Dói Dói um pouquinho, sim Mas faz parte do processo Tá bom Você quer ficar sem nós Linda Super relaxada Tem que sentir um pouco de dor É Agora vamos finalizar com Olhinho Olho corporal Que todas as minhas clientes amam Vou falar que você foi a pior Que eu peguei até hoje É A sua situação tá muito Muito, muito complicada Eu tenho um pouco de pena Pra falar a verdade Tenho Oi, Ana Ana Ah Eu não terminei ainda Tá Espero o paciente Embora, Ana Poxa, toda vez é a mesma coisa Tá bom Eu não gosto de chamar sua atenção Na frente dos outros Depois que eu tem mito Não sabe porquê Olha, Solinho É milagroso Aposto que você vai chegar em casa Se sentindo muito mais leve Hidratada Leve Perfumada Pura Não sei nem te explicar Na hora que seu marido Ah, desculpa Você não tem marido Na hora que alguém te tocar Se é que você tem alguém Ou que alguém vai te querer Aí você vai ver que ele mesmo Vai sentir a sua pele macia Talvez ele até te elogie Vamos lá, então Ó, eu vou passar aqui na minha mão E aí esfregue você Tá bom? Então vamos lá Colocar um pouco aqui na minha mão Ok Vou passar Pode virar Isso primeiro nas costas Tá, pode virar de frente agora Isso Agora é nos ombros Pra finalizar Eu acho que é isso Eu acho que é isso Terminamos Pode colocar a blusa Pode colocar É que eu prefiro Quando os homens tiram a blusa E não as mulheres Mas tá tudo ótimo E aí, o que você achou, querida? É Por enquanto Não vamos marcar a segunda sessão Tá? Eu vou ver Se eu vou conseguir me recuperar Porque Na boa Você foi um desafio Pra mim Muito grande E aí Qualquer coisa Eu ligo pra você Tá bom Imagina Eu que digo Eu que agradeço Foi um prazer Ana Agora você pode aparecer Acompanha ela até a saída Por favor Tchau, querida Até mais Nossa, pelo amor de Deus Obrigado.